E aí, Afonso? Preparado para o checkmate? Não, antes, vem cá. Quero te mostrar uma coisa. Vem cá. Falou. Que lugar é esse, Jeanette? Surpresa! Mas a gente não pode ir para a casa do meu pai? Depois nós vamos. Primeiro, eu quero te mostrar, senhor. E aí, tudo certo? Novo segurança do doutor Afonso Lambertini. Maravilha! Agora é só você fazer a sua parte, hein? É aqui, ó. Reserva Florestal Paco Lambertini. A inauguração é amanhã. E é uma floresta de verdade, Afonso? É de verdade, claro. Uma floresta de verdade. Está cheia de bicho. Tem tucano, tem macaco. Bicho que você nunca viu. Macaco. Macaco, eu já vi de um montão lá no zoológico. Não, mas é uma produção de tipo de macaco. Tem macaco prego, tem bugio, tem sagui, tem... Queria morar lá. Pode? Pode, se você... O que foi, Afonso? O que está acontecendo? Ah, não. Nada, não. Uma dor esquisita aqui. Vou chamar o doutor Vilhena. Não, não chama a Vilhena. Deixa isso pra lá. Não chama. Eu conheço bem essa porra. Logo, logo ela passa. Aí. A minha hora está se aproximando. Fala uma besteira dessas. Já te diz que você vai viver 150 anos. Você não vai me desobedecer agora, né? Não me venta essa morte, não. 150? Tá bom. Então não vou te desobedecer. Você quer me mostrar o que aqui, Germana? Não tem nada pra ver aqui. É só um jardim abandonado. Olha. Olha ao seu redor. O que é que você me trouxe aqui, Germana? Você não se lembra desse lugar aqui? Não, não, não. Não é verdade. A minha mãe está viva. Paco, a sua mãe descansou. Foi melhor pra ela. Mãe! Volta aqui, Paco! 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 Eu não estou me sentindo muito bem aqui nesse lugar, Germana. Vamos embora. A Raia Preta está esperando a gente. Você não se lembra mesmo do quê? Como lembrar, Germana? Lembrar do quê? Eu nunca estive aqui. Será? Nunca mais a natureza, nunca mais. E a beleza no artifício da cidade. No edifício sem janelas, Desenhei os olhos dela Entre vestígios de bala E a luz da televisão Os meus olhos têm a fome do horizonte Sua face é um espelho sem promessas Só eu sabia que você estava aqui. Aqui era o seu esconderijo. Era onde você vinha se esconder Quando brigava com seu pai. Eu não sei do que a senhora está falando. Claro que sabe. Não vai me dizer que você esqueceu do dia da morte Da morte da sua mãe. Da dona Silvia. E aqui, vou te pegar. Por que você me empacou? Por que você me empacou? E aí O que você me empacou? Obrigado.